Muito bom dia, minha gente. Tudo bem com vocês? Gente, finalmente, 2024. Eu tava ansiosa pra essa virada de ano, confesso. Tô com muitos planos pra esse ano. E eu tô sumida por aqui, né? Vocês perceberam. Faz uns dias que eu não posto vídeo, mesmo tendo conteúdo pra postar. Porque eu resolvi dar uma pausa no YouTube nesses dias de fim de ano. Vocês perceberam aí que as últimas visualizações dos vídeos estão bem baixas. Aconteceu que eu levei um ban do YouTube. Devo ter escrito, falado ou publicado alguma coisa que não deveria. E eles pararam de recomendar meus vídeos. Então eu precisei ficar alguns dias assim, sem postar nada. Pra ver se eles voltam a recomendar os meus vídeos a partir de agora, né? Espero que esse problema seja resolvido. Enfim, hoje é quinta-feira. Eu tenho o amanhã livre, amanhã de folga. E eu vou aproveitar essa manhã pra ir no shopping. Comprar umas coisas que eu tô precisando. Já faz umas três semanas. Mas eu tava adiando por conta do fim do ano. Não queria pegar shopping cheio. Então eu vou aproveitar agora. Que é uma quinta-feira de manhãzinha. Pós ano novo. E eu acredito que vai estar tudo vazio. Então eu vou lá resolver o que eu tenho pra resolver. Gente, eu acabei de chegar em casa. Tô exausta porque eu rodei aquele shopping inteirinho. Enfim, vou mostrar pra vocês o que eu comprei lá. Ó, começando pelas coisas miúdas. Ó, eu peguei um caderno. Eu achei esse lindo. Tem uns detalhes em dourado. Pra fazer anotação, sabe? Coisa de tudo. Enfim. Aqui, passei na Quem Me Disse. E peguei aquela colônia que eu amo. Amor na Amora. Que é a que eu uso no dia a dia. Deixa eu ver se eu consigo abrir ela aqui. Gente, sério. Esse aqui é o Primo Pobre da Lavia Belle. Só que é maravilhoso. Experimentem. O cheirinho desse é sensacional. Peguei também o De Colossal pra minha mãe. Que é o preferido dela. Aí eu achei lá e já peguei. E aqui, gente, tem umas tralhas da Daiso, né? Peguei velhinha, que as minhas já estão acabando. Queria ter pego a esponja que eu pego sempre. Mas não tinha. Só tinha essa. A que eu pego sempre é essa. São todas iguais desse tom aqui. Branco e cinza. Mas não tinha. Então foi essa mesma. Peguei também um board pra colocar na geladeira. Pra escrever o que tá faltando do mercado. Pra eu não esquecer. Que isso aqui é muito útil. Já tava esquecendo aqui. Peguei esse trem aqui pra repor o meu. Que já acabou. Que é essa laminazinha. Aí peguei um. E da Zara são dois blusinhos. A Zara estava com promoções. Aí eu peguei um suéter. Que é cropped. No off-white. E ele tem essa gola assim. Ombro de fora. E manga comprida. E eu achei ele perfeito. Ficou lindo no corpo. Eu só vou ter que mandar. Dar mais uma reforçada nessa costura aqui. Senão ela vai arrebentar. Mas ele é lindo. Eu achei perfeito. E pelo preço da Zara. Tá com bom desconto. Aí peguei uma blusinha básica também. Que já faz tempo que eu queria uma listradinha assim. E não achava uma boa. Mas aí peguei uma. É cropped também. Pra variar né gente. E eu fui lá no shopping só pra comprar isso aqui gente. Só pra comprar o cheirinho mesmo. Então eu falei pra vocês que eu ia repaginar meu guarda-roupa né. Comprei 11 itens novos aqui. Vou mostrar pra vocês. Ó. Comprei três shorts de alfaiataria. Um nessa cor. É um rosa. Isso aqui é um rosa chiclete. Ele vem com esse cintinho. Comprei um desse. Comprei um outro preto. Que também vem com o cintinho. E mais um preto. Só que esse não vem com o cintinho. Esse daqui é o mais basiquinho. Esses três shorts eu já usei. Aí eu peguei também lá na loja. Esse conjunto. Que é o short de alfaiataria. E o top. Que ele tem essa amarração assim. Fica a coisa mais linda no corpo. Aí peguei esse conjunto. De blusinha. Eu peguei uma versão na preta. E a outra na rosa chiclete também. Que ela é assim. Ela é uma regata. Mas ela tem uma manguinha mais... Ai eu nem sei explicar como é a manga dela. Mas ela não é muito regata assim. Sabe? Ela deixa o braço de fora. Mas a manga aqui dela cobre bastante. Então eu gostei como ela ficou no corpo. E com o short de alfaiataria. Ela fica linda. Aí eu peguei uma chiclete e uma preta. E assim. É quase tudo preto, né? Vocês estão vendo aqui? Mas é isso. Não tem como fugir. De calça eu peguei só uma. Pantalona preta também. Também vem com cinto. E ela fica linda, belíssima no corpo. Peguei uma camisola. Desse tecido aqui. Molinho. Que é maravilhoso pra dormir. Uma camisola preta básica também. Aí aqui temos três tipos de regata. Essa daqui é um tecido mais molinho. Pro dia a dia assim, sabe? Eu amo blusinha nesse estilo. Peguei uma beige. Essa daqui ela tem um outro tecido que é bem mais grosso. Assim, uma malha, sabe? E peguei essa daqui também. Essa, como vocês estão vendo, tá suja porque eu já usei. Então ela vai ser lavada. E aqui temos calcinhas e sutiãs. Peguei no cinza, no rosinha e no preto. Que esse sutiã também é maravilhoso. Eu amo ele assim, de renda com aro, sabe? Achei ele perfeito. Já mostrei esse quadrinho pra vocês. Também foi uma comprinha agora de dezembro. Prei semi-joia. Essa daqui, que tá a coisa mais linda. E uma que eu já tô usando até, que é um medalhãozinho com o pai nosso. E de comprinha de farmácia, temos sabonete líquido. E o meu hidratante facial, que tava na promoção na farmácia. Os dois estavam na promoção. Esse daqui eu nunca usei. Vou testar pra ver se é bom. Ele tava com preço maravilhoso. Acho que eu peguei uns R$25,00 nele. E esse daqui também tava com preço ótimo. Tava R$58,00. Tava R$58,00. Tava R$58,00. Tava R$58,00. Tava R$58,00. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Pronto, gente. O banheiro tá limpo. Ai, como é bom, né? A sensação de banheiro limpo. Maravilhosa. Minha toalha já tá livre, vou só colocar o tapetinho aqui agora. Vou mostrar pra vocês como ficou. Limpei o chão, tirei pó. Aqui também dei uma limpadinha no sofá. Então, pra cá tá tudo limpo. Já borrifei no sofá esse cheirinho aqui, da Granado, que eu amo. Pra cá dá pra ver o brilho no chão. Aí temos o banheiro que também já tá lavado, acabei de lavar. Aqui na cozinha também eu lavei o chão, tirei pó de tudo daqui. As minhas coisas seguem na caixa. Mas aqui temos novidades. Eu acho que eu ainda não mostrei isso no YouTube, então vou mostrar agora. Meu micro-ondas tá cheio de dedo, mas ignorem. Aqui eu mandei instalar uma bancada de MDF. Aqui embaixo vai armário. Aqui vai vir meu cooktop, que inclusive vai chegar amanhã. E essa parte aqui toda vai ser de aéreos. Aí aqui ficou o suporte do micro-ondas e um basculante em cima. E aqui vai ser portinha mesmo. Essa máquina vai lá pro fundo, que tá cheio de entulho da loja. Mas a gente vai tirar tudo lá essa semana. Eu acredito que até a primeira semana de janeiro já saí. Aí essa máquina vai pra lá, pro lugarzinho dela. E aqui também vão ser trocadas as portas dos armários que já tem. Agora vamos tirar um minuto pra apreciar essa árvore. Que são os últimos dias dela aqui. Essa árvore foi meu xodó esse ano. Eu já tô sofrendo só de pensar que daqui uns dias ela não vai tá mais aí. Ai, ela ficou tão linda. Olha que coisa perfeita. Mas enfim, quando ela sai daqui, eu vou precisar de alguma coisa pra ocupar esse espaço. Tava pensando em uma mesinha, uma poltrona. Me mandem dicas do que colocar nessa parte. Gente, olha o que finalmente chegou nesta casa. Temos fogão. Eu vou instalar ele agora. Temos um basculante e o suporte do micro-ondas. A bancada que foi instalada com o cooktop. Já temos gás. Então, o cooktop já tá funcionando. Agora só falta o armário aqui de baixo. E os aéreos. E aqui ficou assim. Acredito que até o dia 15, 20 mais ou menos do mês os aéreos estão aí. Depois vai faltar só os armários de baixo. E aos poucos tudo vai ficando pronto, né? Aqui também eu dei uma ajeitada ontem. E nesses armários aqui, ó. Coloquei algumas coisas que eu tô usando no dia a dia. Enquanto não tem os outros armários, eu tô usando esse mesmo. Então ficaram as coisas que eu mais tô usando no dia a dia. E as coisas do enxoval continuam na casa dos meus pais. Eu tô doida pra ir lá buscar. E as coisas do enxoval continuam na casa dos meus pais.